Agora, para utilizar o método estoque mínimo e máximo no assistente de pedido, temos um pré-requisito, mas podemos utilizá-los de duas formas. Primeiro, é o cadastro do produto e preencher os campos. Deixa eu abrir, clicar no produto, preencher o campo estoque mínimo e estoque máximo. Preciso preencher esses dois campos manualmente. Eu venho alterar e venho aqui para colocar 50 e tempo. E gravo. É uma das formas. Ou a outra forma, estoque, geração de estoque mínimo e máximo. Que é quando os meus produtos não estão preenchidos lá, ele vai me ajudar a preencher. Utilizando dessa outra forma, o sistema gera o estoque mínimo e máximo dos produtos considerando o período de venda, os dias do mínimo, que é o menor tempo possível que posso permanecer vendendo o produto, sem que ele falte no estoque. E os dias máximo, que é o maior tempo possível que posso permanecer vendendo o produto. Ok? Então, vamos preencher aqui. Eu vou colocar só o produto 1, só para a gente fazer um teste. Vou colocar um período de venda, aí ele vai me dizer. Vou colocar aqui. E aí eu vou colocar os dias 5 e aqui 10. E clico em gerar. Ele só mostrou. Total de saída 80. Estoque mínimo e máximo 100. E o gerado foi 5 e 10. O atual está 50. E o máximo 100. E o gerado 5 e 10. Quando eu clicar, fechar aqui, ele vai pedir para atualizar. Eu vou clicar em aplicar sugestão e aplico. E aí ele já vai para lá, para o meu cadastro do produto. 5 e 10. Estava 50 e 100. Ok? Depois de configurado o cadastro do produto e a geração do estoque mínimo e máximo, a gente vem aqui em estoque, pedido de compra, assistente de pedido. E vamos filtrar, exibir, só aqui do método estoque mínimo e máximo. Ok? Coloca o período de vendas. Para quantos dias eu quero que dure o estoque. Estoque mínimo e máximo. Informo. Somente produtos abaixo do estoque mínimo. E aplicar. A gente só está mostrando esse aqui. Ah, sugestão. Se eu quiser acatar. Da mesma forma do venda média. Vou colocar o valor. E finalizo. Venho aqui listagem. Vai aparecer a listagem. Vendo com o cabeçário. Os produtos. E as informações de assinatura do vendedor, do comprador e da gerência. Fecho. Clico em pedido. Confirmo. Vai aparecer o mesmo relatório da listagem. Como eu já mostrei. Fechar. Pedido de compra 4. Gerado com sucesso. E assim finalizo o assistente de pedido. E assim finalizo o assistente de pedido.